A fiscalização da Associação Rio Grandense de Proteção aos Animais esteve no final da tarde desta quarta-feira no local. Pneus usados e embalagens com produtos tóxicos estão espalhados no horto municipal sem qualquer cuidado. Pessoas que trabalham no local manuseiem os frascos sem luvas e máscaras. A água parada nos pneus também chama a atenção. O material é recolhido pela Prefeitura em campanhas anuais. Segundo informações, as embalagens de agrotóxicos estão depositadas no horto municipal há cerca de 15 dias. Infelizmente, eu acho que o trabalho até de boa vontade do município e outros municípios de fazer essa coleta dos frascos de agrotóxicos, infelizmente a situação que se encontra nesse depósito está sendo completamente inadequada, porque foram vistos lá frascos ainda abertos com produtos de agrotóxicos dentro. Uma grande quantidade de pneus também, a céu aberto com água. Enfim, existe lá a princípio um crime ambiental que será encaminhado ao Ministério Público, inclusive com algumas coletas para análise, mas ficando bem caracterizado a má destinação desses resíduos ou desses frascos. Pneus e embalagens de agrotóxicos mal armazenados. Existe risco de contaminação, algum arroio ao lençol freático? Sem dúvida. Da maneira que está exposta ao céu aberto, com incidência de chuva, que fazem 15 dias que esses produtos estão acondicionados nesse local inadequado. Bem como a situação dos pneus também, com água, enfim, situação que não poderia estar nesse local. Já caracteriza uma poluição, e o mais agravante é que existe uma grande quantidade dessas vasilhamas aí, ainda sem tampas, e com a ação da chuva acaba escorrendo para o solo. Sei que tenha qualquer tipo de proteção ou coleta desses resíduos. O fiscal da ARPA alerta que estas embalagens necessitam de um lugar específico para evitar qualquer contaminação. Necessita urgentemente que se faça recolhimento desse local, se faça recolhimento desse solo e se leve para um local adequado, onde não tenha toda a condição da chuva e do solo batendo diretamente. Existe já um projeto aprovado na Câmara Municipal para a construção de um pavilhão para armazenar esse tipo de produto. Mas enquanto ele não é construído, que o material seja recolhido. Sem dúvida. Até isso eu acredito que até o Ministério Público, quando receber toda essa informação, deverá, por meio da promotoria, que seja cumprida essa determinação de que esses resíduos sejam encaminhados para um local adequado. E até se começou mal, porque ali a área do Horto, uma área que deveria ser de proteção ambiental, até porque o Horto Municipal é um local onde serve para plantio, até para estudos, para colégios, enfim. E infelizmente a reclamação do cheiro ali e da situação até precária de quem manuseia esse tipo de resíduos, essas embalagens, está completamente inadequada.